E quando terminei de fazer o Pai Nosso, abriu os olhos e o que enxergo na minha tente? Enxerguei a Bíblia e essa Bíblia veio na minha mente como se fosse a minha água. Naquele momento, peguei a Bíblia, tirei a minha água com a cintura, deixei no local da Bíblia, no altar do meu filho e pedi para Deus me acompanhar. Fui até o foro, chegaram no foro e me deixaram estar sozinho. Naquele momento, sentado ali, me deu vontade de ler a Bíblia. E comecei a olhar para a Bíblia. De repente, entrou o Senhor, olhando, me entra aí, sentou e ficou ali no computador. Daquele que olhava para ele, ele olhava para mim e me dava sorrindo. E calvamente, lendo, eu olhei mais uma vez para ele, ele olhou para mim e deu outro sorriso. De repente, o delegado veio me chamar, dizendo que já era o momento de poder entrar dentro da sala, do júri. Naquele momento, eu lembrei que eu tinha deixado a Bíblia em cima da cadeira. quando voltei para pegar a Bíblia, olhei naquela direção daquele Senhor, ele não estava lá. Até perguntei para o delegado se alguém passou pela porta, o Senhor Moreira, ele falou, não, todo momento, você estava sozinho aí. E eu, andando no corredor, imaginando aquele Senhor Moreira. Quando ele saiu? Se a gente estava no décimo, décimo andado. E entrei, já era a sala, do júri, antes de entrar nessa sala, um dos advogados deles, chegou na minha direção e falou assim, ainda vou provar ao Senhor que meus clientes são inocentes. Aquilo me doeu muito. Falei, você está apontando um dedo para mim, outro para ser, mais três, para você. você está me provocando para que a greve você aí, para você entrar dentro da sala do júri, mostrando que eu sou um pai do leite. O Senhor, quando você está me respeitando, a dor do pai, perdeu um filho, e ainda o Senhor vem dizer que seus filhos são inocentes, aquilo me fez que eu ficasse irado, porque me deu aquela impressão, eu pensei que eu estava armado e fui puxar na minha água na cintura. Graças a Deus, naquele momento, que eu não estava com a minha arma de fogo, porque ele me provocou querendo tirar a razão e se eu tivesse armado, eu teria matado ele. e entrei dentro da sala e conversou depois bem. Chegou o momento que o meritista pediu para me levantar para poder reconhecer os assassinos do meu filho e qualquer coisa que eu olhasse pelo ombro do manjo e dissesse o nome de cada um deles, porque dali o meritista já sabia o nome deles. Quando fui até a porta, minha vontade não era de ficar olhando pelo olho do macho, minha vontade era de ficar de frente com eles. Abri a porta, eles, os três algemados, olhando para o chão e falei para eles assim, olha para mim, olha para o pai do garoto que vocês mataram, se vocês são homens, e façam comigo o que vocês fizeram com o meu filho. Vocês estão tremendo por quê? Vocês não levam os salvamentos para uma criança que vocês mataram? Façam comigo. e os três tremendo naquele momento cutuquei no coração deles, cada um deles. Aí eu falei, mais forte ainda. mas eu não vim aqui para matar vocês não. Eu vim aqui para perdoar cada um de vocês. Para não perdão, eu não estava preparado para falar isso. Eu não fui lá para perdoar. mas alguma coisa estava me usando falando essa frase do perdão. naquele momento eu voltei de novo sem tempo. O é benedíssimo naquele momento emocionado que ele falou assim, eu não sei da onde se arruma essa força e perdoar os assassinos do seu filho. E nesse momento eu estou pegando o seu filho como se fosse meu filho porque a minha esposa está grata e eu vou ser pai pela primeira vez eu sei quanto que você está sentindo. Aí eu levantei a mão para esse Celeste posso dizer uma palavra? Ele me deu permissão peguei a Bíblia fiquei atrás dos seis advogados deles e disse ele disse a primeira coisa a minha arma é essa Bíblia aqui. Virando essa Bíblia esses seis senhores antes de receberem advogados a carteira de defensores e juraram perante essa Bíblia que eles iam lutar pela justiça. Se alguém daqui tem que ser condenado e eles estão defendendo aqueles três assassinos aonde que eles vão poder dizer que meu filho é culpado e com uma criança de oito anos idade faria mal aqueles três por que esses seis senhores estão defendendo aqueles três assassinos meu filho? Graças a Deus que eu toco essa Bíblia porque se eu não tivesse Deus no coração vem a fuzilar aqueles seis senhores que estão defendendo aqueles três eu acho que eles são mais bandidos do que aqueles três assassinar meu filho se nesse amor pelos filhos deles e nessa dor pelas esposas deles o amor por eles mesmo eles não estariam defendendo aqueles três assassinos estariam defendendo meu filho e aí um deles vem me provocar querendo dizer que meu filho é culpado que aí eu ia provar que os clientes eram inocentes que falta de respeito que falta de amor e falta de ser humano naquele momento eu coloquei a Bíblia em cima da mesa no meio deles e falei vocês vão ler vocês vão reler o que que Deus está aqui dizendo para vocês que realmente os senhores não estão sabendo o que vocês estão fazendo aqui e sair da sala sair da sala região elevador primeira coisa que eu fiz Deus eu deixo nas suas mãos essa justiça porque o que eu vi aqui o que eu senti aqui é só deixar na mão do seu porque senão eu vou virar do sistema e ao chegar em casa decepcionado com as coisas telefone e porta um jornalista chegou com o nosso senhor porta você tem outra Bíblia aí? por aí que tem ele mandou um fotógrafo e ele a porta mostrando a Bíblia e pediu para mim comprar jornal no dia seguinte comprei o jornal estou na primeira página e há uma frase bem grande advogados perdem demissão pelo peso da Bíblia e os três foram condenados a 43 anos do prisão aquele dia comecei a fazer um abaixo-assinato para endurecer mais as leis pedia prisão perpétua mas ainda dentro de mim tinha ódio vingança e a justiça que eu queria fazer não dormia não era mais a cara pessoal feliz não tinha mais prazer de trabalhar chegava em casa chegava em casa pegava minha garrafa de whisky pra poder dormir enchia a copa americana e vivia enchia a copa americana e vivia e era todo dia era essa vida que eu tinha e pra poder disfarçar falei pra minha esposa vamos começar a fazer palestra vamos falar do perdão e começamos a fazer palestra nas escolas em porto casal nas igrejas e falar palestra do perdão falar do perdão é muito fácil chegar enganar as pessoas falar assim nossa perdoei eu sou o homem mais feliz do mundo porque consegui perdoar e ia fazendo isso enganar as pessoas as pessoas acreditavam mas dentro de mim ainda já a brinhança queria um dia buscar essa pessoa certo domingo eu estou assistindo o programa fantástico e tinha aquele programa de frente a frente naquele momento parecia que a televisão falava pra mim sentia que alguma coisa era pra mim cheguei pra minha esposa parece ah legal acho que vou fazer esse desafio aí acho que eu vou fazer aceitar fazer esse frente a frente e vou ligar pra Rede Globo no dia seguinte no dia seguinte eu liguei pra Rede Globo telefone tocou 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 ninguém atendeu peguei a penula o telefone deixei na cabeça o telefone queria fazer mas eles não querem passou uma semana quem que veio atrás de mim o jornalista Tim Lopes o jornalista Tim Lopes ele é o diretor desse programa e ele chegou pra mim conversar me convencer ele falava assim nossa vai fazer tudo bem pra você nossa você vai ser outra pessoa e quanto que também o Ives vai ficar feliz oi 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 oi